Primeiro metapa aqui em São Paulo, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, cada um de vocês merece um aplauso. Este metapa é o primeiro, mas já é o noveno metapa em América Latina. Nossa empresa já existe há 10 anos, fui um dos pioneiros desse mercado de marketing de afiliados e marketing digital. E, enfim, recentemente teve um meetup em Colômbia, México, Chile, Peru e Argentina, certo? Mas aqui no Brasil é o primeiro e estamos querendo trazer para vocês os melhores conhecimentos no momento para vocês conseguirem, através disso, alcançar o seu melhor desenvolvimento nesta área e o sucesso profissional no marketing digital. Hoje a gente vai ter diversos speakers, todos são referências no mercado. E, primeiro, a quem eu gostaria de apresentar seria a minha colega Maria Malinina, a nossa gerente de todos os negócios e relacionamentos no Latam. Maria Malinina, por favor. Muito obrigado. Gerente de afiliados, gerente de afiliados na América Latina, é o Marcos. Acredito que também vocês todos conhecem ele. Acredito que está na entradinha, mas parece que ele vai vir presenciado. O Marcos, né? Beleza. Aqui, Marcos. Obrigadíssimo. Ótimo. Depois, temos aqui também com a gente a Rebeca Cirino. Ela é gerente de desenvolvimento de todos os negócios da plataforma de anúncios Propeller Ads. A Rebeca está aqui. Maravilhoso. E alguns integrantes também da equipe estão presentes, assim que vamos homenagear eles também com um aplauso. E, obviamente, uma grande, enorme referência no nosso mercado aqui brasileiro, o estrategista digital, o Sérgio Carvalho. É um grande prazer ter você aqui. Depois do Sérgio, temos o Luiz Ordone, um dos mais top afiliados da Tombo no dia de hoje. Muito bem-vindo, meu querido. Lu e, claro, não menos conhecido, afiliado top Luciano. Bem-vindo. Gente, eu gostaria de indicar para vocês que esse momento é principalmente importante para cada um de vocês tirar todas as suas dúvidas, trocar ideias, fazer networking e, talvez, até formar equipes para futuros projetos nesse âmbito digital. Então, é muito importante, não ficam com vergonha, perguntam, se relacionam e esse metálogo exatamente é para isso. Vamos diretamente à programação. Primeiro, estarei apresentando eu. O tema seria o bloqueio de fontes de tráfego, como evitá-lo. Depois seria o Luiz Ordone, um speech muito interessante de como o UIUX pode ajudar a convertir vocês, melhorar as suas campanhas, engajar melhor com os leads e clientes. O UIUX, para quem não sabe, é User Experience e User Interface. Como implementar essa interface para ser agradável, quais cores, quais posições, tamanhos dos botões tem que ser, para ser realmente um lugar de muita confiança, e tanto para o leads, tanto para a fonte de tráfego, certo? Principalmente é sobre o Preseio. Muito interessante. Acredito que muitos de vocês trabalham com o Preseio, especialmente para o Google, e vai ser muito útil essa informação. Depois, a Rebeca Serino estaria apresentando formatos de anúncios push e pop, sucesso além do Google e Facebook. Muito interessante. Também depois iremos em um breve coffee break. A apresentação da Maria Malina será anúncios de Facebook para a dieta e cuidados com a pele. Sérgio Cavalho apresentará o speech sobre mentalidade de campeões. Galera, esses estão todos os nossos speakers e praticamente vamos começar. Vamos começar, gente. Bom, preparei para vocês um material, na verdade é um dashboard, que depois estarei disponibilizando para vocês, para vocês conseguirem se orientar nesse mercado, principalmente como trabalhar com as plataformas, quais opções realmente existem e quais são as melhores no momento. Temos certas dificuldades, detectamos aqui no Brasil, dos afiliados que às vezes eles encontram, vocês eles, não? Redirect, uma razão muito óbvia de restricção da campanha, fraude em sistemas também, só a forte, mas não é nada demais, sistema, site comprometido e restrição de campanhas pelo tipo de conteúdo. Então, vamos ver. Tudo isso, o que vocês veem, são basicamente três formas de implementação, através do link de afiliado, muito conhecido, lá no servidor, que a gente também gravou alguns vídeos e um dos afiliados que vocês já estão usando, mas também algumas adversidades podem ser encontradas. App do zero, que basicamente é a melhor opção, e App do WordPress. Então, estaremos agora abordando mais detalhadamente esses tipos de configurações. Bom, resulta que o link de afiliado, não sofre na plataforma de Adcombo, e todas as plataformas, mesmo do Compto Mart, pode levar bloqueio por uma certa razão, redirecto, porque aqui, você encontra na aba de cada oferta, sempre você encontrará o link de afiliado, é o URL de rastreamento, ele nada mais que o seu identificador, enquanto o seu lead, estará encaminhado para o seu site, o seu land, a sua oferta. Então, basicamente, o que acontece é que redirecto é uma forma que você consegue usar, mas não só se usa para mercado de afiliação, também se usa por hackers, para trabalhar e fazer alguns tipos de negócios ilícitos. Então, a tecnologia é a mesma, e Google e Facebook, às vezes, podem se confundir, e dar um balcão acidental, sendo que a gente não está realizando nenhum tipo de atividade ilícita. Basicamente, os produtos são todos cadastrados, registrados, cada país tem suas documentações, e o trabalho de afiliado não é proibido, é ilícito completamente. Então, existe essa tecnologia, e vamos ver alguns trechos que preparei para você. Por exemplo, o Google anunciou que um novo recurso a partir do Chrome 64 impedirá que os anúncios fraudulentos fizeram redirecto, a principal palavra é redirecto, de publicidade para outros sites no navegador. Quase sempre maliciosos, com falsos avisos de vírus, problemas que ocorrem muito no Android, o site tem combatido o problema causado por esses anúncios, conhecidos como frame boosting, por conta própria, reunindo relatos dos usuários e bloqueando URLs, e com o mundo que essas peças se infiltram em redes de anúncios seguras, como Google AdSense. Obviamente, com todo mundo, a gente está trabalhando aqui praticamente sempre com o Google. Então, basicamente, quando tem um link, ele passa para o outro, para o Google já conta como redirecto. Então, você principalmente tem dois caminhos, né? Trabalhar com cloaking, talvez, ou usar um tipo de preseu, que também pode ser visto com um cloaking, infelizmente, né? Mas isso não significa que você, conversando com atendimento do Google e tal, combinar, explicar, mostrar, provar a sua confiabilidade e virar a sua conta de uma forma trust, confiável mesmo. Então, no preseu, existem esses detalhes que precisa entender melhor. Vou abrir aqui um site oficial do Google, do suporte, né? Pesquisando aqui a partir de apenas de 2022, né? A gente tem esse relatório, realmente, pouca informação, né? Eles não soltam muito, porque é uma política deles e realmente precisa aprofundizar nisso. A gente, criando um preseu, colocando link, não sempre vai funcionar. Nem para todos os produtos. Principalmente, pode ser pela questão de conteúdo que você está colocando atrás desse preseu. Porque nem todas as ofertas, como, por exemplo, do tipo adulto, são bem-vindas nessas fontes de tráfego, obviamente, como o Google e o Facebook. Então, vamos ver o que acontece sobre o preseu. Estou introduzindo a pergunta que está fazendo um comerciante digital aleatório, né? E veremos o que está acontecendo aqui nessas conversas. Muito importante vocês conhecerem. Tem uma página que antecede a página principal de vendas do meu produto. Esta página fornece informações detalhadas sobre o produto. O visitante, então, convidado a optar para participar com o seu correio eletrônico, se estiver interessado em saber mais sobre o produto e, potencialmente, comprar. Se concordar, recebe um email comum, informação e perligação, né? O link de afiliado, né? Para a página de vendas. Isso é contra a política de Google? E a gente tem aqui um produto, experto em produto de Google aqui, né? Uma pessoa importante do Google respondendo. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está respondendo. Se estiver à venda alguns serviços e tiver uma caixa de subscrição para eventos futuros, não há problema. O objetivo da página de destino é vender um serviço e produto webinar online e não apenas ter uma subscrição. Esses sites têm todos os detalhes, incluindo endereço físico, informação de contato, registro da empresa, reembolso e muito mais. O Google começou a classificar o site de quatro a cinco páginas, sem endereço físico, apenas com número de contato ou formulário de um retorno de chamada, como uma prática comercial inaceitável. Acredito que o Google está a testar alguns algoritmos e em breve veremos quantos suspensos em massa pelo mesmo motivo. A gente vê 2022 e está acontecendo agora. Então, antigamente, antes de 2022, link de afiliado não teria tanta importância, né? Poderia fazer tranquilamente. Mas, com o passar dos tempos e evolução de tecnologias, resulta que eles decidiram restringir pelo seu pólice esse tipo de atividade. Mas não significa que realmente é proibido. Ele fala que vão restringir algumas de quatro a cinco. Imagina a gente ter um landing de uma só, né? Claro, a gente cai nesse tipo de restrição. E mais, um detalhe aqui. Sim, isto é contra a política. A sua conta será suspenso por prática comercial inaceitável. Ou contornar o sistema. Aqui que vem o contorno do sistema. Fraude em sistemas, né? Um momento. Isso aqui, eu marquei aqui. Fraude em sistemas. A gente já explicou. Fraude em sistemas. E por que isso acontece? É porque você, colocando uma preseu, assim, por assim dizer, básica, sem endereços, sem nada, eles começam a entender, os robôs começam a identificar, que você está querendo ocultar algum conteúdo, algum tipo de landing, algum produto que não pode passar, colocando uma página na frente. Eles não são tontos, eles conseguem entender isso, conseguem visualizar. Para alguns, eles deixam quando você fornece as informações necessárias. Então, se pretende vender algo online, então venda online e não por correio eletrônico. Então, você venda online. Não precisa enrolar com preseu, link. Faça diretamente. Se enviar link de afiliado por correio eletrônico, o Google não gosta do site web de afiliado. Isso aqui é afiliado. Ou seja, a gente, de fato, que a gente está focado no Google, a gente está querendo impurar um produto para lá onde o nosso trabalho não é bem-vindo, de fato. Como a gente pode vir, afiliados. Mas não são todos os redes. É Google, particularmente, e Facebook, os maiores. Então, de fato, a gente vai encontrar essas dificuldades de restrição, bloqueios, talvez, algumas vezes, de forma errônea. Mas, de fato, a gente tem que ter essa ideia que o Google e o Facebook, para a afiliação, ele confunde um pouquinho com outras coisas, talvez, porque outros também usam como afiliação, escondem, camuflam e fazem alguns tipos de golpes. Mas não significa que a prática de afiliação é tudo isso. Tem que saber distingir. E, como é tecnologia, ela sempre pode confundir alguns parâmetros e dar um banco. Por isso, é importante explicar, entrar em contato e ter um bom contato com o suporte do Google, sempre e quando é possível. Beleza. Essa foi a informação do Redire. Agora, já estamos indo para o landing no servidor. Porque tudo isso tem cronologia. A gente teve apenas os links de afiliados, antes de 2022. Em 2022 está começando a acontecer essas irregularidades. E a gente disponibiliza os landings diretamente para fazer o download na Combo. Aqui vocês podem ver, todo mundo acredito que até aqui já conhece. Aquele botãozinho de download, você pega o landing e tudo bem. Mas aqui resulta também outro tipo de dificuldade. Esses landing, eles são disponibilizados em uma forma light. Basicamente, sem nenhum tipo de bibliotecas que podem fazer o esqueleto de este e-mail funcionar. Ou seja, quais são as bibliotecas? Vamos ver. CSS, que é o estilo, desenho, cores. Alguns tipos de arquivos de JavaScript. Por exemplo, lazy load, easy scroll. São todos os tipos de bibliotecas de jQuery, basicamente, que precisam para o seu landing ser mais atrativo, bonito. Ter uma transição legal, entendeu? Então, essas bibliotecas, para não serem pesadas para vocês operarem o landing, eles estão colocados num domínio, num servidor público para cada um do afiliado usar essas tecnologias. Mas eles lutam que, às vezes, alguns afiliados entram, nem todos têm uma índole certa, que não trabalham direitinho e tal. Eles podem até usar algum tipo de landing para, infelizmente, aplicar algum tipo de atitude irregular nesse tipo de campanhas. Mas isso não significa que não se pode resolver. E aqui, por exemplo, eu trago um caso. A pessoa entrou em contato via telefone com o suporte do Google. Alguém aqui já fez isso para resolver? Funciona? Não muito, mas nesse caso, funciona. E veja a resposta. Olá, conforme conversamos por telefone, está respondendo o Google. Siga o link comprometido. Ou seja, esse tipo de banimento foi por link comprometido. Que a gente está indicando exatamente aqui. Site comprometido. Mas quando pede explicação, solicita mais informações. Link comprometido. Então, quais são os links? E eles estão indicando aqui. Esse domínio e esse domínio. Os coletivos fazem? Para que o site possa ser anunciado, é preciso solicitar que o time responsável pelo desenvolvimento do site remova o link policioso. Depois que forem removidos, nosso sistema deverá fazer uma nova varidora automática. Sem nenhum link policioso que for encontrado, o site poderá ser anunciado em 48 horas. Basicamente isso, entendeu? Eles dão uma resposta. Basta você entrar em contato e virar um parceiro do Google de forma trust, confiável. Então, tirando esses links, basicamente você entra, guarda esse arquivo localmente no seu servidor e resolvido. Pronto. Mas para não ter nem esse tipo de dificuldades, é recomendável usar app diretamente. Ou seja, app é uma coisa não tão simples, mas também não tão fácil. Temos muitos exemplos e informações. Basicamente, o app são esses três arquivos. É o esqueleto, HTML, Sender.php, é um código backend, basicamente PHP. Ele se responsabiliza de enviar o lead para nós, Natcombo. E depois disso, o success page, que é a página de abrigada que precisa ter exatamente para você colocar o seu pixel, o seu Google Tag, e conseguir tornar a sua campanha mais inteligente. Certo. E bem melhor, porque você não usa nenhum tipo de conteúdo, você consegue usar qualquer tipo de linguagem de programação, no meu caso, o Face, bem no início, em Python, mas também conheço casos de pessoas fazendo aqui um carinho, perfeitamente funciona, né? Você pode ver que o domínio é próprio. A pessoa apenas implementou com esse código e fez um trabalho interessante, criando o seu próprio recurso digital, né? Sem copiar nada de ninguém. E isso, inclusive, sempre é melhor. E a última opção, com certeza, você consegue colocar app no WordPress. A gente tem muitas informações, casos no nosso blog, que realmente acontecem. Não é muito difícil pegar um pedaço de código e colocar dentro do WordPress, através de algum tipo de aplicativo como Elementor e outros, né? Editar o código, você coloca o formulário lá, continua implementando. Coloca os estilos, CSS você mesmo, né? E, basicamente, ensambla dentro do WordPress esse tipo de oferta. Aqui, os conteúdos, né? Você escolhe foto por foto. O WordPress é muito amigável. Basicamente, dá para fazer muito tranquilamente. Certo. Essas são as formas convencionais de trabalhar. Onde que você não esconde nada, você trabalha visitamente, mostra e cria uma confiabilidade, né? Benefícios para trabalhar assim e diminuir o risco de suspensão. ROI considerável, né? E campanha por um tempo longo. Você consegue rodar sem bloquês porque já está resolvido, basicamente, né? Tudo e combinado com fonte de tráfico e tudo mais. Mas existem os afiliados, eu vou trazendo um caso aqui para vocês, que realmente cansaram de lidar com essas políticas e se implementam um landing-wide, um bonitinho, sem nenhum tipo de informação conversível, às vezes até nociva, né? E não converte, entendeu? Encontrar nesse momento que não converte. Se o landing é muito wide, simplesmente o landing do produto, não converte. E aí, eles não estão aí para ficar lidando, né? Com políticas de Google e não estão aí para ter um ROI baixo, né? Então, eles... Surgiu uma tecnologia de filtração de tráfego, né? Ou, então, o que acontece com esse coacking, né? Eles conseguem, né? Tem recursos conhecidos e tudo mais, mas eles conseguem fazer o seguinte. Tudo que vem robô de pesquisa do Google, do Facebook, essas tecnologias permitem identificar eles via user agent, né? Existem as bases de dados que são atualizados constantemente, né? Então, tudo que é verificador, ela vai entrar na página específica. Tudo que o seu lead potencial cliente será entrado na página que você precisa, né? Então, né? Surge que o landing que vai passar tem que ser wide. Tem diversos recursos na internet onde que há montões tem esses landing wide. Se você escolher e tal, ele vem, né? Assim, basicamente, não tem nada, né? Não tem link de afiliado, não tem nada. Só apenas uma receita de chazinho, né? Basicamente. E, sim, importante, né? Tem link, tem endereço, telefone, e-mail, tudo que precisa para essa landing ser rapidamente aprovada. Então, quando isso acontece, né? Surge outra landing. Essa aqui que a gente quer vender, realmente, o produto. E, aqui, dois casos, né? Dois vantagens que eles conseguem tirar, basicamente. É ter essa abordagem, olha só, né? Usar as palavras que são como trigger, né? Para realizar o banimento. Porque tudo importa. Conteúdo importa. Formas de configuração importam. Código importa. Então, realmente, é muito patático. E, aqui, basicamente, isso, né? Aqui, dá para ver que existe uma palavra trigger, né? Que, com certeza, seria banida, né? Que é a morte. Não dá. E joga teus remelhos fora e compra os nossos. Também não dá. Então, são as abordagens que eles envolvem a pessoa e conseguem trazê-lo para a conversão. Então, muitas vezes, a gente identifica, né? E não é uma prática lícita. E a gente restringe, bloqueia esse afiliado. Principalmente porque anuncio para advertiser, né? Usam as famosas aqui. O chazinho, né? Uma página na frente com receita de chá. Mas, quando isso acontece, vem o Jonah Hill mesmo. Tomando o chazinho. Vocês já também viram, né? O jogo do tigrinho, o Neymar falando. É por aí. Basicamente. Então, existe essas coisas que a gente está punindo. Não recomenda. Mas, tem seus benefícios. E é difícil, né? Convencer alguém no fazer ou fazer alguma coisa. Cada quem livre escolha o seu caminho, né? Mas, não é recomendável. Porque, nascendo para advertiser. E, também, né? Para esse tipo de pessoas e tal. Eles conseguem abordar de uma forma muito forte e converter. Basicamente, aqui, como os benefícios são riscos de bloqueios moderados, né? Porque, eles conseguem driblar, né? Esses pontos de tráfego. Royalta. Mas, é um tempo muito curto da campanha. Eu tive caso, né? Um rapaz veio comigo. Mas, não é do Brasil. Tá? E, ele fez campanha apenas para dois dias. Fez sábado e domingo. E, abafou o call center tudo. A gente não entendeu o que aconteceu. Como assim? Quantos leads? Nunca vimos esse volume num solo dia. Né? E, finalmente, não conseguimos identificar como ele fez. Mas, tem suspeito que ele usou essas tecnologias de famosos, né? De tudo mais. Mas, às vezes, é difícil identificar. E, para nós, quando ele vem e ele quer comprar, ele gostou de um produto, ele está solicitando, né? As informações, está tudo bem. A gente envia entrega. A gente não tem como saber, às vezes. Então, é aquela porta do Matrix que também não existe, mas não recomendamos. Basicamente, vamos repassar mais uma vez, né? Aqui, benefícios de landing no servidor e domínio. Você controle de conteúdo, né? Porque, se você só usar o landing, você não tem como editar ele, né? Você passa na tabula. Na tabula, por exemplo, pode colocar o link de afiliado. Mas, o conteúdo não vai corresponder. Então, você precisa do landing para editar ele, para ir em acordo com a pólice da tabula e de outros tipos, né? Fontes de tráfego, né? Que podem e que permitem, né? Tipo, de afiliação e não tem nenhum problema, né? Mas, conteúdo tem que ser em acordo, né? Você tem controle total de estrutura. Sempre está online. Enquanto você está pagando o servidor, não vai cair nada. Sempre está aí com mal no controle. App, com certeza, o controle total mesmo, né? Além disso, você tem um backend pronto e controle de estrutura total, né? App WordPress é já mais fácil de implementar. Quem trabalha no WordPress tem controle de conteúdo e controle da estrutura. No IAQC, difícil de configurar. Às vezes, uso de celebridades, uma abordagem forte e conteúdos focados em convertir. Basicamente, galera, vou disponibilizar este dashboard para vocês, verificar algumas informações, tirar suas próprias conclusões no nosso grupo. Da minha parte, tudo, galera. Algumas perguntas, alguém já ficou sabendo dessas questões, novidade para vocês. Quando você disponibilizar para a gente essa página, ela já vai vir com os links que você clicou ali? Com certeza. Toda a informação que você percebeu aqui na tela, você vai ter disponível para leitura, para análise e tudo mais. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Essa questão do uso de cloaking, aí foi indicado qual cloaking? Foi usado um cloaking simples? Foi usado um cloaking simples? Como que foi essa questão? Vocês tiveram acesso a essa informação ou a pessoa usou, passou, enfim, por essa experiência e vocês não conseguiram acompanhar isso? O que acontece, tem diferentes opções. A mais forte hoje em dia é o Kitaro, tem alguns tipos de outros, mas basicamente eles se consideram como tal, mas o Kitaro, por exemplo, não é tanto cloaking, é simplesmente filtro de tráfego. Você consegue identificar quem e quem, de onde veio o lead, se é um lead qualificado, se é um robô verificando. Então, você consegue ter um pouco mais de informação, essa visão do seu tráfego mesmo, do que você compra realmente, porque às vezes é difícil de identificar. E basicamente tem várias opções, né? Encapsula, é aqui na Laquírica Latina, esse serviço é um servidor completo com todas as tecnologias implementadas, Kitaro e outras, mas a gente realmente, quando as pessoas fazem esses ex-embaixo da manga, é difícil identificar só em questão quando o advertiser começa a ser afeitado, né? Não se notifica, a gente acaba com o tráfego desse afiliado e restringe a atuação na nossa plataforma. Mais uma perguntinha? Mais perguntas, gente. Se precisar, se não, continuamos. Pronto. Pronto. Eu não sabia se você entende as perguntas. Não. Ok. Ivan, por exemplo, pode dizer você que ofertas na Adcombo são boas, são melhores para correr com Google Ads, com Facebook Ads, com Nativo, com Push? Principalmente, melhores ofertas são COD, caixa de livre, né? E onde? Na América Latina, principalmente. Que verticals e que países? Países da América Latina seriam México, principalmente, né? Colômbia, Venezuela, Argentina, Uruguai, muito importante, está iniciando agora e será uma estática muito forte. Chile? Chile, com certeza. Chile tem bastante gente que compra produtos e praticamente toda a América Latina. Costa Rica está iniciando muito bom agora e Estados Unidos também. Mas nos Estados Unidos tem um detalhe, que o público que compra esses produtos são pessoas latinas que moram aí. Muitas vezes trabalham legalmente, não tem cartão, né? Então, onde que tem muito efetivo na mão, essas ofertas são bem compradas, bem-vindas mesmo, né? Então, lá que começam as vendas, né? Tem que ter pessoa de dinheiro na mão, porque a caixa é um delivery, né? Entrega e pagamento com efetivo. Basicamente, esses tipos de esquemas funcionam muito bem na América Latina, onde criaram muito caixa. Caixa de dinheiro, não conta, não, não bem, dinheiro. Inefectivo. Obrigada. Sérgio, por favor. Fala, Ivan, tudo bem? Primeiro, parabéns aí pelo conteúdo. Acredito que seja um conteúdo até bem avançado aqui. Muita gente não sabe o que é o API do zero ainda, não utiliza. O Cloaker também, né? A gente vê que tem muitos afiliados que ainda não utilizam. E você, agora no final, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é das ofertas que agora estão indo também para os Estados Unidos, que é um público que grande parte aqui já trabalha. E só que voltado para o público da América Latina, né? Então, de repente, o imigrante que foi para lá, o mexicano, o colombiano e tudo mais. Mas, nesse caso, né, acho que vale lembrar para a galera que a gente tem uma estratégia onde a gente consegue colocar o domínio, obviamente, em espanhol e fazer a nossa estrutura toda em espanhol, nosso idioma da campanha todo em espanhol, tudo setado para conversar com essa galera de lá. Você sabe se já existem afiliados que estão fazendo isso nos Estados Unidos, com a estrutura toda voltada para esse público da América Latina, mesmo morando nos Estados Unidos, ou em outros lugares do mundo também? Sim, tem muitos afiliados que trabalham exatamente para a portaria, que é um estado dos Estados Unidos, mas não para de ser um estado latino, como também uma parte de Califórnia, Texas, antigamente todos os territórios nativamente eram mexicanos. Então, basicamente, não é só os imigrantes, são as pessoas que são próprias também de lá, que se identificam como mexicanos, se moram aí, e se relacionam no mesmo âmbito, com os mesmos tipos de negócios e mesma economia em geral. Legal, perfeito. E ontem, no nosso jantar, você citou que as ofertas COD, elas funcionam muito para esse público, porque eles ainda, um diferente, a gente usa um dinheiro, né? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo, sim. E não tem um cartão de crédito limite. Seria uma abordagem também, dentro do público da América Latina, falar, você que não tem, por exemplo, linha de crédito, você que não tem cartão de crédito, né? Compre, receba em casa e pague. Isso daí tem funcionado também como gatilho? Sim, é um foco, principalmente, em cada anúncio, em cada oferta, é um afiliado sem forma, né? Pagamento apenas na entrega, né? Para também gerar uma confiança, né? Que somente você vai pagar quando o intrigador vai bater na porta da tua casa. Praticamente. Legal. Parabéns pelo conteúdo aí, cara. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, galera. É tudo da minha parte. E continuamos com outra pergunta. Outra pergunta, desculpa. Bom dia, Ivan. Mais uma vez. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua explicação, Ivan. Cada vez mais a gente tem elevado o nível da concorrência e a gente precisa estar sempre atualizado do que está funcionando no momento e das alternativas que a gente tem para continuar a nossa operação rodar, né? Então, muito obrigado aí por trazer esse conteúdo para o pessoal. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Em alguns vídeos da Adcombo, né? Que tem lá no canal da Adcombo, a gente percebe que alguns afiliados, eles são bem estratégicos quando conseguem criar sua própria página, né? O formulário do zero ali por API. Que, inclusive, depois, mais tarde, vocês vão ver uma prática sobre isso comigo. Eu percebo que alguns afiliados conseguem colocar ofertas diferentes. Como? Pague dois, leve três, né? Existem... Isso é uma coisa que eu só tenho essa informação pesquisando diretamente com o gerente de afiliados? Ou existe alguma outra forma de encontrar as ofertas que têm esse tipo de oferta diferente, né? E alguma outra coisa que talvez a gente não sabe, né? De oferta extra do produto, que às vezes não está na página de afiliação, mas que a gente poderia usar também na nossa página de vendas para poder colocar a oferta de uma forma mais agressiva. Geralmente, sempre, todas as ofertas têm uma promoção. É 50% de desconto. Mas você pode colocar 3x2, porque é praticamente a mesma coisa. Você pode variar, né? Ver se é 50% de desconto ou desenvolver mais uma ideia, né? Pedindo 5 unidades, né? Ver se gratuitamente, basicamente isso. 50% de desconto, mas você pode variar. E 3x2 é uma estratégia válida. Exatamente isso. Eu acho que todas as ofertas que a gente tem do Question Deliver têm essa promoção de 2x3. Então, você pode utilizar isso por todas as ofertas que a gente tem para o Question Deliver. Paga muito na entrega, sim? Também há outras ofertas, que, por exemplo, são como 3x2, 2x3, 3x5 e 4x3. São várias ofertas. Mas a mais famosa é isso que você disse. 3x2. Essa é a oferta mais famosa. E temos, acho que todos. Acho que todas as ofertas que tem do Question Deliver temos essa promoção. Outra coisa é que, por exemplo, você está falando de porcentagem, 50% de desconto, sim? Isso pode fazer você como for. Como você. A gente tem o preço da oferta fixa. Por exemplo, não sei. 30 dólares, sim. Não sei. Imaginando. E você pode poner 50% de desconto, mas põe 70%, 50%, 30, sim? Você pode poner 70% de desconto, mas põe o preço anterior 100 dólares, logo 30 dólares, por exemplo, sim? Isso você pode fazer você. A gente precisa que o cliente que vai logo chamar, sim? Sabe o preço final que você está vendendo. Outro, você pode fazer como gosta. Como gosta, sim? Parece que estamos falando 3x2, sim. Quase todos. Quase todos. E corre isso, porque, sim, exatamente isso para meus afiliados, isso funciona bastante. Especialmente se estamos falando do Facebook. Aí eu ponho muitos, muitos anúncios desse e dizem que isso está funcionando muito bem. Sim. Muito bem. Sim. Um bom ponto. Perfeito. Eu perguntei justamente por isso, que quando a gente vê alguns estudos de casos, de alguns afiliados, eles sempre falam que nos criativos colocam isso e é extremamente conversivo. E quando a gente tem o domínio da construção completa da nossa página, a gente pode construir uma oferta diferente do que eles já viram por aí, direcionando para gatilhos mentais nesse sentido que eles estão tendo um benefício extra. Então, muito obrigado. Por favor. Mais perguntas que temos para o Ivan? Sim, lá. Aqui. Ivan, obrigado aí por esse... Igual o Sérgio falou, é um pouco mais avançado até, mas é essencial esse tipo de conhecimento para a gente. Principalmente porque ele muda muito rápido. Acho que em março agora, se não me engano, o Google atualizou novamente as políticas, então tende a ficar mais rígido ainda agora. Mas eu tenho uma pergunta em relação aos links da Adcombo. Eu já vendi muita oferta code baixando a página ali na Adcombo e jogando no meu domínio e tudo mais. Eu nunca tive problema com site comprometido, mas eu ouço muita gente falando que quando baixa, muitas vezes o Google entende ali como site comprometido, alguma coisa assim, o porquê que, na teoria, trazendo tudo que você pegou, a gente está usando o nosso domínio, a gente está usando a nossa estrutura para anunciar e tudo mais. O que pode ter ali nessas páginas que a gente baixa que o Google pode interpretar como fraude em sistema, site comprometido? E se tem alguma maneira da gente evitar isso ou saber antecipadamente que aquela página que a gente baixou ou o Google pode não olhar tão bem assim? Dentro do código, existem exatamente esses domínios que estão comprometidos às vezes. A gente atualiza eles constantemente, mas é muito fluxo de afiliação, é muito fluxo de dados, de leads, de campanhas, que às vezes a gente não consegue correr atrás toda hora atualizando. Então, link comprometido é exatamente isso, você tem que ir investigar o que realmente deu de comprometido, qual o pedaço de código que o Google não gostou. Então, a partir daí, você consegue encontrar uma solução, basicamente, trocando essa estrutura, eliminando esse código, mas basicamente é sempre um domínio onde ficam aquelas bibliotecas de estilo. Pronto. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Bom dia, Ivan. Obrigado pelo evento, muito bom. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas dúvidas, talvez seja meio básica, mas em termos de domínio, hoje eu utilizo o domínio.com, né? Bom. Para trabalhar. No caso do mercado latino-americano aí, isso interfere ou é sugerido usar algum domínio específico mais americano? Sim, para as campanhas, sempre melhor usar domínio .com, né? Domínio de tier 1, praticamente, né? Ele sempre tem maior confiabilidade, e para qualquer país que você lança, .com sempre é uma boa opção. Obrigado. E outra dúvida, em termos de atingir o público que já mora nos Estados Unidos, né? Sim. Que, lógico, utiliza o espanhol como idioma, a abordagem seria realmente usando o idioma espanhol? Sim, exatamente esse público que compra, né? A gente teve para inglês, mas puxou muito para o espanhol, e inglês quase não está realizando esse tipo de compras, enquanto a esquema code, né? Mas temos CPS que também funcionam perfeitamente, na Austrália, nos Estados Unidos, e completamente ainda em inglês. Mas quando a caixa de delivery e volume de vendas, realmente o público hispano-falante, eles estão muito na frente, eles estão comprando muito, valiosos são enormes, enormes mesmo. Entendi, tá, Joia? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais perguntas, gente? Sim. Obrigado. O que acontece? Eu tenho duas perguntinhas aqui. Falando sobre o código, que o Google pode dar erro em algumas partes ali e pedir para você retirar. Para retirar é só ir lá no código, por exemplo, ali na parte do WordPress e retirar? Com certeza. Com certeza. Na parte que você pode abrir com qualquer bloco de notas, pesquisar esse código, né? Onde que ele fica e cortar ele e tirar. Se alguma coisa não funciona, procure fazer ele funcionar. Você vai no Foursquare, alguns lugares assim, né? Perguntando, esse erro, você pesquisa o log, né? O erro e vê realmente o que precisa fazer para substituir lá e funcionar. A implementação e web development, como sempre, de mesma forma, né? Se tem um erro, vai ter um log. Esse log dá para consultar nos fóruns apropriados de programação, que ele sempre dá uma resposta. E, Max, ele... Valeu. Continuando na pergunta dele, é o seguinte, se nós removermos esse código, não vai dar problema na página? Vai dar, mas tem que conferir, consertar. Entendeu? Esse código, geralmente, é um domínio, né? Com um arquivo. Você pode entrar nesse link, vou expor você mesmo, copiar essa página, porque apenas... Sim, eu sei fazer isso. A questão... E apontar para ela. E se nós sabemos que isso dá o problema, por que ele esconde ela e continua ela? Se você sabe que esse código que está tendo problema com o Google, por que ele continua nas páginas? Não, por isso que eles são bibliotecas básicas, né? Para o land, com a estrutura funcionar, para ter cores, para ter desenho, transições. E se a gente passa todas as bibliotecas para você, vai ter um arquivo de código. E não um megabyte que você baixou no instante e já está funcionando, né? Você vai realmente ter um arquivo gigantesco com todas as bibliotecas. Porque é assim, né? Existe HTML, que é só esqueleto, que não tem nada. Você tem letras e posições das coisas, né? Mas agora, para tornar colorido, aí você coloca CSS naquivo do lado, né? E indica as regras. Não, essa caixinha vai ser verde, tem tal tamanho, vai ter tal padding, button. E você já ajeita e construiu uma experiência do usuário praticamente diferenciada, né? E também JavaScript, né? Porque essa biblioteca, ela tem todas as ferramentas, né? Para de JavaScript. Mas nem todas você precisa, você precisa de algum canto. Mas não tem como, né? Indicar esse canto, né? Tem que indicar exatamente a biblioteca para estrutura e máquina, né? E entender, ah, é aqui que eu preciso para construir isso. Então, eu puxo esse código e adiciono no seu lado, no momento de processamento, né? De ensamblação, que mostra tudo corretamente. Aqui, basicamente, se você tira, vai ficar só o esqueleto. E você precisa implementar, né? Guardar essa... Pode pesquisar na internet, né? Lazy Low, tá? Vai aparecer biblioteca JavaScript. Você baixa e coloca no seu servidor do lado do seu landing. Mas vai ficar pesado cada vez, né? Entendo. Eu acredito que a grande preocupação do afiliado é perder o comissionamento. Quando a gente mexe numa página, a nossa maior preocupação é a gente vai estar tirando alguma coisa que vai impedir a identificação da nossa venda? Não, não, não. Então, se isso não impede, podemos, então, excluir, mexer, trocar sem problema? Sem problema. Pode nos indicar... Talvez seja muito, né? O que que tem na página que vai identificar a nossa venda? A página que vai identificar a nossa venda? Já, um minuto? Um minuto, por favor. É esse aqui. Sender PHP. Onde que você vai alterar algumas coisas? Vai ser arquivo, talvez, índex, né? Que ele não responde por back-end, né? É mero front-end, porque o landing que ele se divide, né? Na parte front-end, o que a pessoa vê, a que a pessoa não vê. Verificador vê, verificador não vê. Então, código back-end, ele é feito para isso, né? Para trabalhar dentro do seu landing e conectando funções, né? E ele não vai ser alterado, ele nem precisa de nenhuma dessas bibliotecas, nem nada, né? Ele só funciona por si mesmo, né? Como PHP estiver no servidor, porque é uma solução de servidor mesmo. Agora, índex, estimê-lo e tudo o que é estilo, se ele não inclui na geração de lead, no envio de lead, é só apenas desenho, estilo, experiência do usário. Ele não inclui na conexão realmente com a combo em si. Tá. Para mim, obrigado, vou continuar com ele. Oi, Ivan. André aqui. Deixa eu tentar só traduzir de uma forma mais na linguagem de afiliado, acho que ajuda, facilita aí para ela essa questão. Obrigado. Se a experiência, tá? Qualquer mudança que a gente faz na página, trocar uma informação, né? Até o Luciano explicou isso lá atrás para a gente. Mudar uma informação é mais simples, que você vai lá, dá um controle, né? Procura o que você quer e troca. Quando é um bloco, alguma coisa, tem que ter uma experiência mesmo de página, né? Para não fazer cagada, né? Digamos assim. Pois é. Mas a pergunta dela é, como que a gente sabe se vai receber a comissão? Se terminou a página, beleza, vai lá dentro da página, coloca os dados, vê se aparece lá como trash dentro da outra página, lá na plataforma, e se tiver aparecendo como trash, quer dizer que o link está ok. Então, é a garantia que depois vai estar recebendo também. Sim, com certeza. Desde quando o lead entra na combo, não importa qual status ele vai ter, trash, fold, inicial, não importa. É que conexão já existe e já funciona. Não tem mais, né? Tipo, o status, ele realmente é um dato para você. em que estado está o seu lead. Mas o pixel, né? Ele vê só o lead, né? Você vai encaminhar apenas o lead. E, independentemente, se ele vira ou não vira, ainda em algum status, ou traz alguma comissão para você. Porque ainda ele precisa ser validado, né? Por nosso call center e tudo mais. Então, desde que entrou um lead, está tudo ok. Deixa eu só fazer um complemento também. Só. Como que é o seu nome? Felipe. A moça que perguntou. Silene. Silene? Então, Silene. Já aconteceu comigo, tá? Subi uma campanha, eu fiz o download da página, subi ela lá, e aí eu tomei uma reprovação do Google. E aí, assim como o Ivan tinha perguntado, em várias vezes, eu entro em contato com o Google para entender o que eu poderia modificar ali na minha estrutura para eu fazer com que o meu link seja aprovado, né? E aí, ele às vezes traz ali, igual você mostrou. É esse trecho de código, é esse link, às vezes é uma imagem, é uma coisa assim, né? Lá no index.html, que é aquele arquivo que o Ivan mostrou, é a estrutura da página. Só que, como que eu não entendo praticamente nada de programação? Eu não sei você. E aí, quando eu abri essa página, eu quase caí para trás. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou tirar esse código? Dei um Ctrl-C, um Ctrl-V no trecho lá, né? E aí, ele me mostrou exatamente o que eu precisaria remover. Beleza. Removi, salvei, fui ver a página, ela estava toda torta, ela estava diferente, justamente porque eu modifiquei uma coisa que fazia a página funcionar perfeitamente. E aí, o que eu passei a fazer, e é uma recomendação, uma dica que eu vou te dar. Igual eu falei, não sou programador, tá? Mas, a gente tem uma ferramenta extremamente valiosa à nossa disposição para trabalhar para a gente e para agir como a gente pede para ele agir, que é o chat GPT. Então, você pode pegar o trecho que você quer modificar, coloca o código lá e fala que ele precisa modificar removendo aquele trecho do código sem comprometer o funcionamento da página. E aí, ele reescreve o código para você e te entrega. Você copia todo o código index.html, remove, coloca o que ele te deu, pronto, resolvido o problema, tá? É só uma dica que eu queria trazer para você porque eu vejo essa dificuldade de entender um pouco mais sobre programação e às vezes o código assusta, mas a gente tem essa ferramenta aí, o chat GPT para auxiliar a gente nisso, tá? É basicamente isso. Importante usar o chat GPT. Oi, Ivan. foi comentado por você sobre os erros que podem ser gerados ali e que dependendo do código pode dar esse problema, mas ele já falou ali como pode consertar isso de ir no chat GPT, mas eu queria saber, você tinha dito que tinha blogs que falam sobre isso, você pode citar pelo menos dois para eu dar uma olhada depois? Claro, claro. Os fóruns, exato. Vamos, aqui não tenho na mão, deixa eu lembrar. No GitHub, no fórum do GitHub já existe, mas são muitos que aparecem, podem ser locais, podem não ser locais, podem ser do outro país, mas se você coloca um erro, mesmo pesquisando, na pesquisa do Google, ele já vai em torno a todos os recursos onde que foi falado e não é precisamente um lugar, você tem que ver todos, 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 às vezes eu vejo centenas de páginas de recursos e solamente uma resposta de alguém aleatório me ajuda e eu implemento e já em sábado tudo, tudo funciona. então não é tanto o recurso em si, senão que é a forma de pensar e a forma de procurar as informações do Google, então se coloca o log no Google ele já vai mostrar, porque são repetitivos, são erros, então exatamente esse erro não só é você que está tendo, é um montão de gente através de muitos anos, então isso aí vai ser classificado para você por uma simples pesquisa ou então você pode usar a ficha de você, com certeza. Ah, está tudo certo, eu tinha, não me liguei nisso aí. Não lembro, por surto, em algum lugar assim eu encontro bastante informação, no Git, no GitHub, quando é um foro, não é um foro mesmo, exatamente tem bastante resposta e tudo mais, assim que é somente pesquisar que vão aparecer vários materiais, aí você conseguir engajar com eles e implementar o que precisar, além de maravilhosa ferramenta que eu hoje em dia achar de IPT e inteligência artificial hoje na ponta da mão, tudo que a gente precisa. Agora sim, a última pergunta, sei que eu estou tomando tempo demais, desculpe, só uma perguntinha básica que eu queria saber, a parte do, de ofertas COD, o afiliado, ele recebe o dinheiro assim que a pessoa coloca e se cadastra ali na página ou só quando o produto dela chega em casa? Na verdade, nenhuma nem duas opções, né, você recebe comissão na oferta COD, né, porque CPA, né, custo por ação, né, você recebe na COD por alguma ação definida, no COD por exemplo, a ação definida, é o seu lead atender celular e informar o endereço de entrega, quando isso acontece, a sua comissão já está acreditada, não precisa ser entregue, esperar que pague para a gente pagar para você, não funciona assim não, é só apenas a gente compra um lead validado, basicamente isso. Ah, perfeito, obrigado, Ivan, e ótima aula que você está dando para a gente, de verdade. Obrigado, valeu, Ivan, puxando o tema de Sérgio, quando ele falou dos Estados Unidos as ofertas voltadas para o idioma espanhol, mas quando a gente puxa para o restante do mundo, como vocês estão puxando tão forte para alguns países que o CPC está baratíssimo, um exemplo, aquela oferta que o senhor mostrou ali do Matislin, eu acho, ela teve uma repercussão um tempo desse muito forte na França, mas eu especifiquei a minha oferta para o francês, e se eu, vocês têm acesso a essa informação de, o francês está muito bom aqui, mas, existem os estrangeiros que eles estão específicos na língua espanhol, a gente não teria esse acesso a essas informações como vocês, na sua visão, é interessante puxar um olhar clínico para o público estrangeiro, um exemplo, o público que fala espanhol nesses outros países também, para a oferta ficar em espanhol, fora o francês, ou especificar só para o francês, e assim vai, para os outros países também, essa visão, Almênia, Polônia, enfim. Sim, o que acontece, a gente tem umas ofertas, por exemplo, na Suíça, na Suíça fala diversas línguas, e essas ofertas, você pode enviar tráfico em alemão, ou também em outro idioma, de acordo, mas tudo isso, informações, tem na aba de oferta, se aceita only Spanish, ou se aceita tráficos em francês, na Suíça também, entendeu? Então, vários tipos de linguagem estão habilitados, inclusive, já contém uma oferta, vários lounges, e nesses tipos de idiomas, o importante é consultar realmente, ver se vale a pena em francês ou em alemão para a Suíça, então, qual o público maior que está interessado para estar dando visão, se é em francês ou em alemão, então, você escolhe, de acordo com a disponibilidade da oferta, mais que nada, a disponibilidade de qual centro atender uma ou outra língua. Porque, mira, a gente tem nos concentros em todos os países onde estão as ofertas, então, qual centro também está falando em certos idiomas, geralmente, o idioma especial deste país, idioma oficial, por exemplo, aqui na América Latina, espanhol, todos os concentros falam em espanhol, ou mesmo quando na Alemanha, se está o concentro, está na Alemanha, a oferta está na Alemanha, falam alemão, mas, se a gente tem umas ofertas, então, para ter outro idioma, segundo idioma, a gente precisa de outro concentro, isso, então, para isso, ter uns países, se a gente tem diferentes concentros, por exemplo, Índia, um concentro que está falando inglês, outro que está falando híndio, e a gente está comparando onde está funcionando melhor, nos países árabes, também a gente tem um que fala árabe, outro francês, mas isso está escrito na descrição da oferta, porque não é qualquer coisa, porque temos que manter um concentro totalmente falando outro idioma, ou mesmo que estava nos Estados Unidos, a gente tinha dois concentros, inglês, espanhol, ou também chino, eram três, agora, somente um, porque espanhol está funcionando, trabalha para a gente, mas outros idiomas, não, não sale rentável, fechamos dois concentros, agora um só, então, isso é, o problema, ou a questão é o concentro, o concentro que fala estes idiomas, o tráfico você pode, a verdade, você pode render qualquer tráfico em francês, alemão, em suíço, sim, mas sabendo que quando vai chamar, isso vai ser a gente que está falando idioma de país, então, se é um árabe morando na França, pode ser um criativo ou uma língua árabe, mas logo, o concentro vai atender francês, e se esse árabe não fala francês, um problema, mas se fala, não é nenhum problema, de nossa parte. bom dia, Ivan, antes quero pedir desculpa para o meu português, mas tem uma dúvida, eu estou recém começando, mas no caso do bloqueio por motivo de fraude em sistemas, isso acontece só por causa do site, ou pode ser por causa de dados brindados na conta do Google Ads, se tem esse bloqueio, como eu sei se é por causa dos dados ou por causa do site? Definitivamente, o fraude em sistemas, ele acontece por ter uma página na frente da página própria de vendas, quando essa página está mal configurada, feita com muita pressa, faltando alguns detalhes, e o conteúdo atrás dessa página também não corresponde a um nicho que o fonte de tráfico aceita para trabalhar, por exemplo, nicho adulto, ou então outros tipos, alguns tipos de nichos, a fonte de tráfico pode não aceitar, então você sem ter esse conhecimento, elabora um preço e coloca essa oferta atrás, ele vai entrar, ver, todo o seu sistema, não tem como, você não oculta nada, e vai falar, não, você está querendo ocultar o nicho e puxar o nicho que não pode, entendeu? Aí que dá fraude em sistemas, está contornando o sistema, querendo que tu aprovas aqui, mas eu vou vender aqui, mas como estão conectados, já não funciona, já aprenderam a identificar, e é isso, você classifica exatamente com o problema, apenas, uma notificação, não é nenhum tipo de acusação, nem nada, é absolutamente normal, é um nada mais. bom dia, bom dia, eu queria fazer uma pergunta, a questão arancelária, por exemplo, a gente faz a publicidade de determinado produto, desde aqui do Brasil, aí uma pessoa lá, sei lá, da Suíça compra esse determinado produto, aí, obviamente, os arancelários, todos os países do mundo são diferentes, a gente publica um produto a um dólar, por exemplo, e vamos supor que um suíço compra, aí como seria a questão da adequação disso aí, e eu vou ter que pagar o imposto lá, ou aquele imposto vai ser evitado lá, e aqui também, como fica isso, como seria? Bom, em questão de impostos, se temos uma oferta na Suíça, por exemplo, então existe um call center lá, um depósito, e o produto está certificado, porque a filiação não é com você, é com aquela empresa que vai entregar o produto, administra todo esse fluxo, você apenas passa o link, agora sobre a filiação aqui no Brasil, se você está fazendo com uma conta brasileira, colocando o seu CPF, lógico que você em algum momento poderia estar exposto a algum tipo de cobrança nesse sentido, porque pelo que eu sei, a filiação aqui também é uma atividade tributária. Não é automático, por exemplo, quando cai aqui a receita não cobra de forma automática o arancel? no sistema não tem nenhum imposto, o imposto pode vir porque vai vir que vai no seu conta de banco aqui do Brasil vai vir muito dólar, muito dólar, muito dinheiro, e aí que ele estringe seu CPF e você tem que comparecer. importância. Obrigado. Tudo, já? Muito obrigado por as perguntas, um aplauso para Ivan. Obrigado, e aí Obrigado.